Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu e eu trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui com o Vinhão. E aí galera, tô mais vindo. Se você tá trazendo o vídeo aqui, a gente vai andar pela Steam. A gente vai procurar algum jogo que seja gratuito, multiplayer, pra gente conseguir jogar junto. E vamos navegar, procurar. Gratuito pra jogar. Mindy Eyes. O que é esse lá, aquele lá de baixo? Oh, olha esse aqui, olha esse aqui, é interessante. Multijogador, Escape Room. Multijogador. Ah, eu acho da hora esse jogo, mano. Eu acho da hora esse jogo. Ótimo jogo, parabéns os desenvolvedores. Beijo grego, nome do cara. Cadê? Beijo grego, muito desafiador de você jogar com os amigos. Ele deu like ali, ele aprova o jogo, mano. Então vamos lá galera, a gente vai jogar aqui o Beijo grego. A gente vai jogar o Escape Room, The Crank College. The Crank College. Ah, pô, o som tá muito alto, peraí. Mano, eu fui abaixar o jogo assim, ele tem uma música muito feliz. Eu só espero que seja feliz assim mesmo. Nossa, e se tu coloca pelo menos em 60%, eu pelo menos não consigo ouvir mais nada da música. Aê, ficou em português. Eu sei que foi traduzido por uma menina, vai tá aí o nome dela na tela aí. Obrigado por ter traduzido o jogo e a gente poder trazer um vídeo legal. O colega doente. O colega doente. Vamos lá. Era isso que eu tava dizendo então lá no bagulho? Aê, conseguimos. Vamos dar pronto aqui e eu posso dar start game. A gente tá junto ou não? Ou a gente tem que fazer tipo... Ó aqui ó, ó pra trás. Ai caralho! Ó eu! Mano, tu não tava aqui doido. Botão direito ou o... Segure pra não inspecionar. Tem um 4 aqui debaixo dessa xícara. Olha como eu viro o prato! Ó tem um 1, tem um 4 aqui na xícara. Deve ser a posição do xadrez. Xadrez? Tem um xadrez ali ó. Tem uma cena aqui num cabeado. Aí tem um negócio de ouro aqui ó. Ei Min, tu tem óculos? Peraí mano, peraí. É um... É um... É um... Ai! Tu ouviu uma pito? Não. Ai caralho, mano. É muito feio mano. Ó o cheiro de vista! Ai! Eu ouvi um bip agora! Sim! Deu no meu ouvido mano! No meu ouvido esquerdo! Ó! É um... Eu acho que é o Herobrion. Clica e eu uso para interagir. Olha aqui ó, Suzana. Suzana? Vieira? Eita! Aqui ó, Suzana um... Zero, um, sete, um. Dornó. O dois tá marcado. Mano... O zero tá marcado. É muita coisa mano. Olha aqui, tem cadeado aqui embaixo. Mano, olha como eu fico! Eu tô me vendo! Mano! Agacha e olha pra cima! Visão dele. É, essa é a tua mente. Tu consegue se agachar? Eu tô sim, mano. Tu tá a pé pra mim, mano. Tu tá em pé. Poxa, eu tô agachado. Levanta aí e agacha. No chip, tu dá um... Olha, tem um bagulho debaixo da mesa, mano! 3 igual a... 3 ponto igual a 7. Olha aqui ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui o que eu achei, debaixo da mesa. 13? É 13. Olha! Mano, tem muito... Tem muito, tem muito cadeado. Olha uma mulher bonita aqui. Olha... Olha o meu filho. Olha as mulheres aqui, ó. Onde? Olha as mulheres que o meu pai pegou aqui, ó. Mas tu é uma mulher, mano. É isso aí, meu filho. Ah, eu apertei F1, apareceu dica. Talvez as notas adesivas amarelas precisam estar em uma ordem específica. É analfabética. Aqui, ó. Porque isso aqui tem ordem específica. Será? Será que é analfabética? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... É o I, né? Primeiro, eu acho. I. Tá. Aí vem o L. Tá, então a sequência é 3... Porra, caiu a nota. Pera aí. A sequência é o quê? É aqui, ó. 3, 7, 0, 2. Mas de que cadeado é essa? Então... Bora citar aí. Mas como é que eu... Ah, tá. Ah, tá. Só tem que clicar no bagulho, né? Ah, aqui tem 5 bagulho. Não é nesse aqui. Eu acho que é nesse maior. Não, não é nesse maior. Será que esse aqui embaixo também é assim? 3, 7... Eu vou colocar aqui na mesa. Mano, parece um estalinho essa porra. Como é que eu abro? É automático. Se não for, não é essa cena. Talvez... Aqui, ó. Tem prato, drogão. Tem prato. Tem um papel aqui embaixo, ó. Tem um papel embaixo do prato. 24, 13. 13, 24. Será que é a outra? Com 1, com 1, com 4. Nossa, tem um cofre aqui, mano. Eu sei. Vou colocar aqui em cima da mesa. Pera aí. É... Como é que dá zoom? Olha isso aqui. Vem, 4, game. Vem, 4, game. Vem, 4, game. Oi. Muito católico. Rua Padre Fonseca. 7, 8. Como é que eu dou zoom? Ah, é shift. Muito católico. Mano. Linha de frente, rua Pequeno Peão, 4B. Ah, eu entendi. Tu entendeu? É o bispo, porque é muito católico. E linha de frente é o peão, mano. Aqui no xadrez. Qual é o católico? Qual é o católico? Minha Rainha. Rua Aliança Real, 2A. Não, qual é o católico? Ah, o católico é 7F. 7F? O linha de frente. Ai, peraí, eu peguei a caixa. Ai, caralho, que susto. 7F, linha de frente, 4B, 2A. 2A, importado. Importado. Se bem que... Ai, caralho, que porra é essa? É essa caixa aqui, que eu não consigo interagir com ela. Tá aí, então. Se bem que não é um bispo isso aqui. Capaz de ter caído. Caralho, uma puta lanternona. E ela é roxa. Como é que eu ligo ela? Peraí, como é que eu ligo ela? Ah, tá aqui. Ah, ela é luz negra, troll. Apaga a luz aí. Não tem film, Victor. Não tem nada escondido aqui não, mano. Com a luz negra. Mano, o que porra é que não tem maçoneto? Não tem maçoneto? Mano, eu tô encocado com isso aqui. Tem uma chave aqui dentro do jarro, troll. Peraí. Deixa eu tentar pegar ela. Eu não consigo. Tem alguma coisa pra quebrar esse jarro? Pega o jarro, mano. Ué? Uma coleção de luces estranhas. É pra ver as luces primeiro. Mas todas elas tem número embaixo? Todas? Caralho, quanto número, mano. Tipo, essa xícara é desse prato aqui, ó. Mas será que é isso? Porque, tipo assim, não tem senha de dois dígitos, tem? Uma coleção de luces estranhas. Quase nada combina. Tá, então será que tem que combinar mesmo, que nem tu falou? Legal, nada aconteceu. É, mas eu acho que agora a gente tem uma ordem, né? Oito, três... Oito, três, sete, quatro. Ah, acho que eu já sei o que é. Peraí. É, ó. A louça de baixo vai determinar qual é a ordem. Entendeu? Ó. Um, dois, três, quatro. A primeira... A primeira... Número da senha é o copo que a louça tem o padrão desse prato aqui, ó. Tá vendo? Porque tá com o número um. Então é três. Vai lá no cadeado ali do lado, que tem quatro números. Aí o dois é oito. Três, oito, quatro, três. Pode ser esse cofre aqui também, será? Peraí que o cofre tá ao contrário, que eu joguei ele na mesa. Três, oito, quatro, três, né? É três, oito, quatro, três que eu falei? Ah, não. É sete. Ué, então eu coloquei errado lá. É. Pode ser tarrado aqui também. Peraí, como é que pega agora? Que porra é essa? O que é isso? Não tá de cabra? Não. Acho que isso é um negócio de caixinha de música. Pega ali, ó. Acho que vai ter que... Dá pra jogar isso aqui? Ah, é uma vara de pesca. Acho que é verdade. Tá aqui, ó. A caixinha de pesca. Qual é a dica? Uma pequena caixa com uma pequena fechadura. Tudo que eu... Ah, é pra pescar a chave ali no jarro. Microfaz. Ah, é. Peguei. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.